E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá top, vai ser uma nova série aqui do canal Mito ou Verdade Então galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa série aqui, beleza? Tá aí a imagem aí, mas eu já vou chegar lá, tô trazendo duas imagens pra gente analisar elas, estudar junto elas E vocês vão deixando no comentário se é mito ou verdade Então vamos botar uma meta de like aí aqui, nesse vídeo aqui de dois likes Eu sei que vocês conseguem, dois likes é top demais, beleza? Tô postando Fortnite também no canal, acabei de postar um vídeo hoje mais cedo de Fortnite, servidor do Brasil Se você joga Fortnite e se você não joga, corre lá também pra assistir pra dar moral pro Tubarão, beleza? Se você joga, o link do Discord tá ali, você entra lá pra jogar com o Tubarão E ajudar o Tubarão a melhorar naquele jogo ali que o Tubarão, porra, tá nobizão no Free Fire E vocês têm ajudado, hein? O Tubarão tá evoluindo, a evolução tá chegando pro Tubarão aí Vamos que vamos, beleza? Postei ele aí também, tá? Vai ser esses três jogos aí que eu vou focar no canal, então eu conto muito com a apoio de vocês Vamos analisar aqui essa imagem, cara Tá vazando na internet aí, Halloween, vai vir Halloween pro jogo, vai vir modo noturno pro jogo, beleza? Eu tô com duas imagens aqui pra gente analisar Se vocês tiverem mais imagens ou outras coisas de mito ou verdade, vocês mandem aí a mensagem aí Ou entram no Discord lá e vamos que vamos, beleza, galera? Olha isso aqui, cara, tô no mapa aqui, o camarada tá aqui A mira aqui que eu achei, uma parada que me deixou cabuloso aqui, entendeu? Que ele tá mirado lá pra aquela montanha lá e provavelmente isso daqui não parece ser uma montagem, cara Tá muito bem bolada essa imagem aqui, eu achei topzera demais, tá? Tem a lua ali, o modo noturno, deixa nos comentários aqui o que vocês acham Se realmente vale a pena ver o modo noturno Eu, particularmente, eu não enxergo de dia quanto mais de noite nesse jogo aqui, cara Vai ser urso, vai ser carne de pescoço, o barão vai morrer pra caraca Se realmente vier o modo noturno, mas é interessante, toda novidade, toda atualização Todo evento que vem pro jogo é interessante, que é coisa nova e faz com que a gente não entra na rotina De sempre a mesma coisa, tá? Eu acho que o Free Fire tem que mudar, tem que ter novos mapas, tá, galera? De repente esse mapa que a gente tá jogando direto ser atualizado, entrar um novo mapa aí Não sei, é muito difícil, muito complicado pros criadores poderem tá desenvolvendo o mapa Mas é essa parada aí, vamos analisar a próxima foto Nessa próxima foto aqui, tá meio zoada aqui, a imagem tá meio foscazinha aqui Mas dá pra gente tirar uma conclusão legal Eu não lembro no jogo, nós estamos aqui em cima aqui, ó Aqui é a Mil, né? Eu não lembro no jogo se a gente tem sombra do personagem, tá? Isso que me deixou meio encafifado aqui Porque aqui não tem nada no personagem aqui, ele tá olhando pra Mil A mira tá aqui, ó Essa mira aqui, tá me deixando caburuso aqui Eu não sei se o cara consegue editar a imagem, colocá-la como noturno e meter uma lua ali Claro, tem muita gente que é foda na edição de imagens aí, tá? Os caras mitam demais fazendo as imagens Então pode ser que seja uma montagem, como pode ser que não, tá? A minha opinião é que é verdade, tá? A minha opinião é que é verdade Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham, tá? Se é mito ou verdade Essa paradinha aqui, ó, galera Tem muito espaço de tela pra cá Essa paradinha tá aqui Pode ser que o cara jogue com os dedos ali Mas eu acho que tá muito distante, tá? É uma parada que me deixa em dúvida Tá muito distante Geralmente a galera coloca aqui assim, ó Mas sei lá, cara Vai que o maluco tem um dedo grande aí Mas vamos que vamos, tá? Então, galera, antes da gente concluir com a nossa paradinha aqui Deixa nos comentários de vocês Se é mito ou verdade Entendeu? Porque eu não vi a Garena pronunciar a respeito no modo noturno O Halloween, entendeu? Não sei se viria junto, beleza? Então, eu conto com a mensagem de vocês aí O apoio de vocês E um vídeo desse não pode ser curto Tem que ter uma gameplay por trás E nós vamos buscar uma gameplayzinha aqui Topzera demais E vamos embora pra nossa gameplayzinha Cai aqui, vão cair aqui Logo no porradeiro Ih, eu pensei que eu tinha pulado Bora Laia Oh, Laia Minha preta não sabe o que eu sei E o que é que tu sabe, teu mano? Ó Com a gente aqui tem um candango caindo ali Eu caí na parte de baixo, infelizmente Ixi, Larissa caiu aqui Eu pensei que Tem bala, velho Tu que subiu aí, Larissa? Tu que subiu Tem, 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 tem um carinha aqui, né? Vem pra cá, gente Pô, não pode morrer não, hein? Já deitei aí, ó Puxa Ó, não ferra, pô Tô aqui É mentira, velho Deitei outro Ah, vamos matar logo esse puta aí, ó Salva aí, gente Caraca, vocês subiram? Por que vocês subiram? Não, mas Mas esse caba não caiu, tuba Se curou Vai querer me dar HS Cava a munição Foi salvo, parceiro Foi salvo, meu camarada Vamos, ó Cuidado aí, hein Preciso de munição Vamos juntando Mano, eu tenho kit médico aqui, Larissa Traz a R que eu te dou kit médico Não? Então já era Vou morrer Ah, tá Bimazaque, hein, galera Atividade, hein Três Nego já passou aqui Lutiu a porra toda A R Show Beleza Ah, esqueci de mexer nisso Coronha 2 Vou pegando Vou pegando essas paradas todinhas aqui Porque se eu pegar a fama Mas aí vocês me avisam, valeu? Vamos descer aí Tô jogando com o Vitor aí Inscrito do canal, galera Parceiro Ele já vinha pedindo pra jogar direto comigo aí Só que às vezes ele não dava Porque eu tava gravando Eu não tinha como Mas ele tá aí Eu tive que cortar o áudio dele aí Porque não tava muito bom Mas Show de bola, Vitão Tamo junto, parceiro Vamos lá Pô, cara Minha MP40, mano Opa Tem que subir mais, Toba Não dá, não dá Eu tenho que fugir dele Tem outro Tem outro, tem outro, tá Tem outro Não, tem não Tem não Só se for de outro grupo Esse aí morreu direto É, mas eu vi um outro lá Não sei se ele ia matar Porra, não deixa nada pra mim Fez até eu pegar a arma errada Não quero esse MG Preciso de AR, mano Caraca O Vitor tá escutando, Vitor Vitor Mata, porra Era só ele, não Não, era o outro Sabia, tentei, tentei Mas ele tava mirando, mané Mas era uma espada também, tu Porra Ah, tinha dois me atirando Tá maneiro, tá maneiro Galera, não deu Mas essa parada aí Eu queria mais trazer a notícia Pra vocês aí do Do mito ou verdade Valeu? Tamo junto aí Um salve aí, Vitor Valeu? Valeu, galera Valeu, Larissa Valeu, Gilberto Tamo junto aí Valeu, valeu